Superior Tribunal de Justiça admite que a ação de prestação de contas pode ser usada para fiscalizar o uso dos valores de pensão alimentícia. Segundo o processo, o filho com síndrome de Dow e quadro de autismo sempre esteve sob a guarda da mãe e nunca conviveu com o pai, que foi condenado em 2006 a pagar alimentos no valor de 30 salários mínimos e arcar com o plano de saúde. Em 2014, em ação revisional, a pensão foi reduzida para 15 mil reais. No ano seguinte, o pai entrou com a ação de prestação de contas para verificar se a mãe estaria usando o dinheiro apenas com as despesas do filho. Contudo, o juiz de primeiro grau considerou que a ação de prestação de contas não poderia ser usada com esse objetivo. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O pai da criança recorreu então ao STJ. Durante o julgamento, a terceira turma alterou sua jurisprudência e acompanhou o voto do ministro Moura Ribeiro, que afirmou que o Código Civil estabelece a legitimidade do pai que não possui a guarda do filho para exigir informações e a prestação de contas da pessoa que tem a guarda unilateral. O ministro acrescentou ainda que é juridicamente viável a ação na medida em que essa pretensão está relacionada com a saúde física e também psicológica do menor.